Ah, velho, tá difícil pra eu ganhar uma partida aqui, velho Meu Deus do céu, mano, não vai nem uma partida, mano Não vai nem uma partida boa pra nós, velho Vai continuar 51, né Mano, toda partida tá dando bosta, mano Todas, velho, incrível 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 Mas assim que é bom, sabia? Com mais player, velho Ué, mano, aí você vai aprender a jogar, porra O problema é o ping, velho O problema é o ping, velho O ping O ping Mano, se o ping fosse 200, dava pra jogar Mas 400 atrapalha demais, velho Mano, cara, ó, velho Ele pegou, peguei pelas corras, mano Debalou nele, virou e matou Isso aí é hack, não é ping, não Mano, é hack, mano O único cara que eu estranhei Que nem acho que ele é hack, pode ser bug Alguma coisa, aquele cara do Geys aquela hora, velho Aquele cara foi muito estranho Ih, tá porra No polis Agora eu posso chamar na próxima, velho Mano, como é que esses caras caem rápido desse jeito? Me explica, velho Eu quero aprender a cair rápido desse jeito ali, velho O ping é mais rápido, velho É o ping, é o ping, é o ping Agora todas as desculpas Mas faz ele cair rápido também, né? Toda vez que alguém morrer aí vai ser o ping É o ping, é o ping, é o ping Eu vou no bar direto, é ali que é o ping, é o ping Eu tô em cima da casa O outro matou o cara no morrinho aí, velho Mano, não de casa, só me chamando Tchau Nossa, mais tempo que eu não vejo esse negócio aqui Ô, coringa, em cima da casa, mano E você é o Homem-Aranha, hein? Xistuco tá jogando aqui, pra mim Tá parecendo Xistuco tá jogando Beijão Acabou Não faz parte Não faz parte, mano Não faz parte só? Chamei, Baraka, depois Tô meio de tida dos caras, mano Deu luz em mim, velho Pega aqui um pouquinho de chocolate Mateu, mateu no morrinho Agora eu limpei esses putos tudo também Tá de raiva, mano Tomar no cu, velho Mano, com duas OX, alguém quer OX aí? O OX, meu O menino foi esperto Ficou em cima da casa Nós esperamos que eles querem morrer É Queria jogar que nem o Homem-Aranha, hein? Jogar um OX aqui no chão aqui, ó Cadê? Quem quer o OX? Eu quero Eu No chão aqui, ó Coringa já catou já, safado Quero uma car, velho Só brincar nesse jogo aqui agora, mano Na moral Com raiva já, velho Porra, não ganhei nenhuma partida, mano Tomar no cu, mano Olha, é gamer Consegui uma partida, mano Será que eu não ganhei uma partida hoje, velho? Cara, que bem, barata Hum? Deixa eu entrar, Clevin Mano, joguei na live do Caveira Antes da abrir essa live Quem tava na live do Caveira viu, velho Ganhei partido Matei um monte de cara, velho Um monte de cara Matando um monte de cara Ganhando de boa Agora, na minha live não ganho, velho Eu entendo isso, porra Maraca, quer uma cara ou não? Quero É aqui em mim Trava na porta não, boneco Então, SKS aqui, hein Dei cê morri, ó Eu tô ok Meu ping é marcado também Não, ok Alguém tem, ó É, 556? Que que é? 556? Eu tenho Eu tenho 556 e Icar Tô sem nada, não é só Era dois squad Não era não, mano Se fosse dois squad Eu tinha aparecido já, velho Eles caíram na hora Carra a cidadezinha Então, vamos lá ver, ué Não, na casinha não caiu ninguém, não A casinha tem um carro lá Matei, foi todo mundo agora Nessa parte aqui, velho Outra cara aqui, mano Outra cara aqui, mano Que cara, ô Ô Six Tá aqui onde eu tô, ó Vem cá no meu loot Meu corpo aqui, ó Eu tenho um mapa errado Tá aqui no chão aqui, ó Vou trocar um pouco de barulho pra você aqui, velho Eu tô jogando um caro, eu nem tô gostando É, Bato, tu viu? Eles melhoraram o outro mapa Melhorou o que? Ih, ó Melhorou o que no outro mapa? Ficou bem, ficou mais bonito Pelo menos aqui no meu Faz tempo que eu não jogo Não é não, mano Eles mudaram o gráfico, velho Eita Agora que eu vi que eu tô sem capa Pô, que que fazia Alguém tem um mapa 5,5,5, sobrana? O que? Não tem um mapa 5,5, sobrana? Eu não tenho não Eu já vou olhar aqui o coisa aqui Se tiver aqui eu te dou Cê já olharam, cê já olharam esse celerinho aqui? Esse bagulhinho aqui, ó Não, não Não dá uma olhada aqui Vai, peraí Deixa eu ver, cadê a minha mãe? O bagulho tá é doido, viado Que isso, mano? As mina aqui do baile Se prepara para sentar Mano, aqueles dias Os negros bons rios demais, velho Vou gozar, vou gozar Vai me fazer delirar Carinha, 195 195 Aonde? 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 Pela cara, memória Tô vendo não, coriga Vai me fazer delirar Replay, pô, na moitinha aqui, ó Caralho, mano, cai na moitinha aqui Levanta ele, levanta ele que eu tô com uma merda, velho Tem que me curar Isso sim Levanta ele, porra Eu tô levantando, mano Boca de loot, hein, velho Você deixou o Coringa pra mim aqui, pelo menos, ou você já catou tudo, viado Eu tô precisando de capa e de colete Tem que, tem capa ali, ô, Coringa Ó, cara, não levanta ele, não Replay, 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 replay Ah, mano, errei Cadê, mano? Não tô vendo Não, achei que ele foi pra um lado e foi pro outro, mano Acertei Deitou Levanta ali Deixa eu lá ver o que ele tem Hum, o carro direto não, vem comigo, vem comigo, vem comigo Tô indo Deixa eu me curar aqui, rabijinho Praia, 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 praia Deixa eu lá Não, mano Achei um amigo dele vindo curar ele, ó Deu grilha foi também Deu grilha tá aqui em cima, entrando aqui atrás da pés, não tá? Foi tudo, matou esse corte tudo Não, mano, e é mentira Hack do lixo, do caralho Enchi o cara de bala, me dá duas bala, eu morro Mano, eu preciso de cura, mano Tem cura não, galera? E eu tava de colete 3, de bagulho todo Peguei cura, peguei cura, deixa Peguei cura já Peguei cura já Não tem colete não, velho Cura não É isso que eu tô querendo também Arrombado esses caras aqui Nossa, meu colete tá na merda, velho Não compensa pegar os dois fodidos, velho Ah, vou trocar, meu colete não sei se tá melhor, velho Nebrina, tem nebrina no jogo agora Nebrina, é assim que fala, seu arrombado? Nebrina, eu falei, pô Nebrina, nebrina Pra me fazer delirar Você pegou bala, ô Six-Pé? Peguei, mano, tô dizendo de porco, né? Nossa, mano, eu matei uns caras na rajada só, velho Prrrr, passei rasgando tudo Mano, o cara, eu chorei que o cara não bota, o cara não play Entrou dentro da moitinha, ficou matando o Coringa Daí dentro da moitinha, velho Bicho viado, velho Terminou aí Terminou o que, mano? Tão vivão aqui, filhão Vivão aqui no roleplay, filhão Não pode mais nem perguntar, cara, hein? Desculpa Todo mundo de cá? Nossa, é isso, hein? Colocou um monte de X, gente aí Que isso? Nossa, coisa, 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 coisa Tá de co... Ah, tem um, tem um, tem um, tem um Mano, tá de co... Tem mais um, tem mais um, tem mais um Acabei Tem mais um, tem mais um, tem mais um Calo de reto não Ó, tá tirando sniper 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 Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Não, 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 não Toma aí, toma aí, toma aí Toma uma Toma aí Toma aí Toma duas Caiu Tem mais, tem mais, chegou de mal também Caiu de moto, caiu de moto Caiu de moto, caiu aqui embaixo Você viu? Ah, não, 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 não Esconde, 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 esconde Toma uma Toma duas Cai não Toma três Que? Mano O cara tomou três Não caiu Meu amigo Que isso, véi Como? O cara tomou três Tira de cara e não cai, mano Me fala, véi Impossível, mano Continua, continua Continua tirando eles aí, véi Pode chamar atenção Tô dando a volta Tira de cara e não caiu Tira de cara e não caiu Jesus! Tem um cara aqui embaixo! Encerra! Encerra! Dá volta! Dá volta! Ah, tem dois! Tem mais um! Tem um aí! Vem descendo aí! Tem outro na pedra! Mas você tá muito longe, mano! Maraca! Eu tô longe! Piormente! Tô aí! Tô aí! Tô aí! Tô aí! Mano, ajuda aqui, mano! Urgente! 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 Aonde? Cuxa em mim! Coringa! 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 Nossa! Meu Deus, mano! Que porra é essa, viado? Tem uns caras! Tem uns caras! Tem uns caras! Caralho! 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 Viado! Que teta da porra! Moleque! Doido! Mano! Regacei todo mundo aqui, viado! Vai ter que pegar algo? Meu coração tava com 200 mil por hora, velho! Caraca! Viado! Tá louco! Véi do céu! Gelei tudo aqui agora, mano! Não tem noção da treta da porra que deu aqui não, velho! Tem alguma coisa médica aí? Tem muita coisa médica aí! Pega aí! Coisa médica! O que a gente tá falando, velho? A safe tem 1200 metros, viado! E o ganho já tá vindo? 30 segundos! Pega um carro! Rápido, rápido! Pega essa moto aí! Tem um bug ali! Vamos vazar, vamos vazar, vamos lá! Vamos tomar do gás, velho! Vamos vazar! Vem, 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 vem! Nossa, mano! Agora eu joguei, galera! Porra! Mano, você não tem noção não da treta não, velho! Mano, eu dei três tiros... Em três tiros eu derrubei três caras, velho! Vambora, vambora! Vai! Vaza na motinha que eu tô vazando no carrinho aqui, ó! Bora, 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 bora! Onde que é a safe, velho? É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá! Nossa, eu peguei o sniper aí que os caras chorou, velho! Não cai mais na rua, ele tropeou ele! Passa em cima dele! Passa em cima dele! Nossa, errei! Meu Deus! Ih, eu me mato! Você pulou, velho! Passou por cima do arco? Passei, porra! Passei por cima do arrombado! Só vai, mano! Só vai, só vai, só vai! Vamos subir na montanha? Mano, aquela hora ali eu tava tão concentrado que eu não tava nem falando, velho! Entrei em shot, velho! Sobe, só a montanha, só a montanha! Tamo tudo de sniper? Deixa eu aguentar meu coração aí! Mano, como é que aparece, como é que aparece dois scores daquele jeito ali, velho? Tá, porra! Como é que escolhe o novo mapa, baraca? Tem que, tem uma opçãozinha pra você colocar, mano! Pô, na outra montanha, na outra! Posição, posição! Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui no 6, velho! Ah, pegaram o 6, mano! Tô roxando, tô roxando o 6, tô roxando o 6, onde que ele tá? Tô roxando, ele tá cheirando ali no 820. Tão roxando vocês aí, tava então não Rod vem em mim, mas você tá roxando ele! Aí, ali ó! Diz loco, diz loco Coringa! Reb Grammar de 721 Reb Grammar de 721 Sub Fam exchange半律 Vem cá, vem, vem Tem até agora que vem a cellulinha, cara Pega mais um Bebe ele Nossa, esse mapa tá muito foda Ó, tem um chinês aqui perto Coloquei tudo no outro aqui Um outro sem capa agora Você... Pega um dos caras, pega um dos caras aí, vê se você encapa Rápido Não, Braga, dezoito quilo já? Dezoito quilo, porra O bagulho tá é louco aqui, viado Tira atrás, tira atrás, tira atrás É vocês aí, ó Onde? Não sei não, mano, foi pra... foi pra 210 e daí tá chinesa aí Braga, deve bater recorde de quilo, hein Só confiar Eu matei só um, cara Mano do céu, mano Tá louco... Ó o carro lá Ó o carro Nossa O carro tá muito aberto Dois, 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 dois carros E aí E aí E aí E aí E aí E aí do lado do lado tá bem aqui perto da gente mano levantou o Coringa rápido rápido o Coringa vai derrubar onde tá o cara não tô vendo debaixo aqui ó debaixo aqui ó debaixo do morro aqui ó negativa pegou 6 peguei ele 6 batei tem mais tem mais tem mais fica chegando fica chegando um cara que nem louco o 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